Boa noite meu povo, estou chegando para fazer companhia para você em todo o estado do Espírito Santo. Pela internet também, basta que você clique simnoticias.com.br e vai acompanhar TV Record News ao vivo, Getúlio Miratã no Alô Comunidade. Nós estamos abrindo o nosso programa hoje, prestando uma homenagem ao chefe maior da Record News, Espírito Santo. O nosso querido Rui Barumeu, comemora hoje o seu 64 anos de idade, 64 anos de idade e muito emotivo agora há pouco, discursou para todos os funcionários, comemorou, cantaram todos os nossos funcionários, cantamos parabéns, uma surpresa para ele e a emoção dele falando da importância que a Record News do Espírito Santo tem hoje na vida dele, os funcionários e considerando todos aqui como a família Record News, a família do povo para ele. Então nós todos aqui do Alô Comunidade, Larissa, Claudinho, Luiz, o Rodrigo, o Cláudio, o Vandique, o Alain, o Felipe também, estamos aqui destinando para você, Rui Barumeu, um grande abraço, milhões de felicidades, que o Papai do Céu te proteja. Vem aí um grande projeto e que ele anunciou que vai ser a transmissão a nível nacional do Carnaval Capixaba. A Record News foi escolhida e graças a esse trabalho árduo e bem coordenado pelo Rui Barumeu. Parabéns que você possa estar com a gente por muitos e muitos anos e aumentando ainda mais os índices de popularidade e de crescimento da Record News, Espírito Santo e também da Rede Sim, a maior rede de rádios do Estado do Espírito Santo. Parabéns, Rui Barumeu! Bom, estamos aqui no Alô Comunidade, junto de você. Daqui a pouquinho tem destaque de todos os nossos repórteres do Estado do Espírito Santo, trazendo as informações para você. Em Linhares, o Zé Asfarias já está postos. Boa noite, Zé Asfarias! Getúlio e amigos do Alô Comunidade, nós viemos aqui ao bairro Interlagos, o maior da cidade de Linhares, e nós vamos abordar daqui a pouco, Getúlio, o assunto Esgoto Vazando. Por aqui, muitas reclamações. Eu vou abordar o assunto dentro do Alô Comunidade. História delicada daqui a pouquinho na Rodovia Leste-Oeste e dentro do município de Vila Velha. Invasão por parte de moradores, invagiram propriedade alheia. Daqui a pouquinho os detalhes no programa Alô Comunidade. Tem várias denúncias aqui no nosso programa em torno do tráfico de drogas, mas nós vamos continuar também falando e cobrando das autoridades pela justiça. Na cidade de Guarapari, desde o acontecimento de segunda-feira passada, quando, de uma maneira desastrosa, os policiais militares fizeram abordagem infeliz e provocaram vítimas inocentes. Daqui a pouquinho, mais detalhes a respeito disso, vamos continuar enfocando com força ao grupo de corredoria da Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, em respeito não tão somente às pessoas que se sentiram lesadas e injustiçadas no episódio do município de Guarapari, na rua Minas Gerais. Mas, principalmente, essa resposta tem que ser para tantas outras injustiças que ficam na calada da noite e escondidas por debaixo do tapete. Mas comigo a história é diferente. Eu boto a boca no trombone, doa a quem doer. Se é para defender o povo, eu aqui estou para defender o meu povo querido. Não fico tão somente no anúncio da matéria. Eu fico na cobrança de que a eficácia aconteça, de que a justiça prevaleça, de que as autoridades principais também falem para o nosso povo de que vão resolver. E vão resolver de que maneira? Punindo! Punindo! Eu não entendo uma outra linguagem não secretário e nem corredoria da Polícia Militar que não seja a punição. E eu espero que ela aconteça. Nós estamos aqui, portanto, começando, na noite de hoje, mais uma edição do Alô Comunidade. Alô Comunidade! Estou de volta aqui. Nosso querido Sérgio Rangel, repórter Record News, vai trazer essa matéria dos moradores de Vila Velha que estão ali invadindo na Rodovia Leste-Oeste, propriedade alheia. Eles dizem que não tem como pagar aluguel. A situação do meu povão querido é crítica, é doída. Nós sabemos disso, enquanto que uma vagabundagem em Brasília, em outros cantos ligados à política da corrupção, estão deitando e enrolando nas mordomias em cima do povo. E o povo se desgraça mais, fica numa situação de caos, de penúria. Acompanhe com atenção o desabafo deles nesta matéria do Sérgio Rangel, na tela do Alô Comunidade. A área ocupada fica às margens da Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. O tamanho do terreno impressiona. Parte da vegetação foi queimada e pedaços de madeira e fitas foram usados para fazer a demarcação dos lotes. O pessoal nosso só quer uma coisa, só quer um pedaço de chão. E onde tiver um chão que a gente poder botar alguém, a gente vai colocar. Independente de onde seja. A ocupação começou na última sexta-feira e em poucos dias, cerca de 3.500 famílias reivindicaram seu espaço aqui nesta área. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o terreno tem dono e cabe a ele pedir a reintegração de posse. O pintor Jesus de Azevedo é um dos ocupantes da área. Ele veio para o terreno na tentativa de construir sua casa e fugir do aluguel. A gente não tem nada a perder, se não der certo, não tem nada a perder. História é parecida com a da Doméstica Ivanete de Jesus. Desempregada, ela busca um terreno para aliviar as finanças. Estou precisando para me ser do aluguel, botar a cabelo de baixo com o meu círculo. Porque meu marido é só meu marido que trabalha. Para receber um salário, a gente tem vezes que a gente passa em ter falta das coisas, porque o aluguel conta no prato da gente. Olha, estou de volta aqui com você, meu povo querido. Muito obrigado pela audiência importantíssima. Já temos aqui o novo WhatsApp do programa, exclusivo do Alô Comunidade. 9-9904-9952. O WhatsApp de ontem e dos outros programas, esquece. Não existe mais. Agora, este é exclusivo do Alô Comunidade. Grave bem aí. 9-9904-9952. E neste WhatsApp, você pode mandar mensagem para o nosso programa, pode mandar reivindicação, pode mandar recado, pode pedir ajuda, pode pedir a interferência do nosso programa para resolver algum problema, alguma reivindicação no seu bairro de esgoto, rua com problema, o bairro em situação de perigo por causa da segurança. Utilize 9-9904-9952. 9-9904-9952. Mantenha contato com o nosso programa pelo WhatsApp, 24 horas no ar, 24 horas no ar. E atenção, situação do bairro Aviso, na cidade de Linhares. A polícia tem intensificado e muito o combate ao tráfico de drogas no município de Linhares, ali no norte do Espírito Santo, aliás, toda a região. E o bairro Aviso tem sido um dos bairros que realmente tem merecido atenção especial por partar a polícia na caça aos traficantes. Temos a informação de que dois elementos do tráfico foram detidos nessa operação que aconteceu no dia de hoje. Põe na tela do Alô Comunidade. A ofensiva contra o tráfico de drogas no bairro Aviso teve novo capítulo nesta quarta-feira. Depois de denúncias anônimas feitas para o 190, o Grupo de Apoio Tático do 12º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio da equipe de motopatrulha da 2ª Companhia, conseguiu apreender droga, dinheiro proveniente do comércio de droga e munições diversas. Prisões também foram confirmadas. Maria da Silva dos Santos foi presa em casa na Rua Paraná. José Jacinto dos Santos Neto foi parar na cadeia quando estava nas proximidades da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Para a polícia, este era um casal unido por causa do comércio entorpecente, praticado na região. Na casa deles, a polícia encontrou esse farto material. 36 papelotes de cocaína e 21 pedras de craque prontas para comercialização. Além de 13 anéis, 27 munições calibre .22, 3 munições calibre .12, um revólver, 7 cordões de prata, um notebook, além de um pé de maconha e sementes da mesma droga. E dinheiro? 930 reais que seriam oriundos da venda de drogas. Na 16ª Delegacia, os dois presos deram depoimento e já foram levados para os presídios. De Aracruz, no caso de Jacinto, e o presídio feminino de Colatina, no caso de Maria da Silva. O resultado foi considerado satisfatório para o 12º Batalhão. Major Max Alvarenga disse que a denúncia demonstrou a confiança dos moradores do bairro Aviso no trabalho policial. O telefone com o final 81 acaba de ligar aqui para o nosso novo WhatsApp. 9-9904-9952, tá? Um grande abraço para você. Aí a história foi a seguinte, eu tenho que levar a lambada, né? A dona Larissa está lá em cima porque eu dei uma esticadinha aqui e já voltei aqui. E fiz aquela lambança para lá e para cá. Ela disse, Getúlio, você está pensando o que, hein? Que cachaça é água? Não estou com cachaça não, dona Larissa. Mas não estou mesmo. Bota o comercial aí. Aô, comunidade! Aô, comunidade! Olha, estou de volta, estou de volta aqui com o meu povo querido. Olha, a Aracruz acabou de ligar para o nosso WhatsApp, para o 9-9904-9952. Foi a Rosângela. Rosângela. Um beijo para você, viu, Rosângela? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima do nosso programa. Tem o Cláudio Casanova lá, também em Aracruz, que acompanha o nosso programa. Com a mãezinha dele, com o padraço dele, com toda a família, com a filhinha, com a esposa também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Alô, comunidade! Bom, esta história é contada pelo Samuel de Fraga. A história do seu Edmundo. Ele perdeu a visão. Situação de saúde precária no coitado. Humilde, simples. Mas, vai passar uma lição de vida enorme para a gente. Porque mesmo com o problema de saúde, mesmo com a visão, com o problema, ele trabalha. Não cruza os braços, não, de jeito nenhum. Acompanhe esta matéria que vai servir como uma grande lição de vida para todos nós. A história do homem que, mesmo não tendo a visão, é um homem extraordinário e bom na lida de trabalho. Põe na tela do Alô, comunidade! Seu Edmundo tem glaucoma. Tem somente 5% de visão. Encostado por conta do seu problema de saúde, resolveu colocar em prática os ensinamentos de sua falecida mãe, que lhe ensinou o ofício na fabricação de esteiras. Ele acorda bem cedo para colher a taboa que fica nesse local, às margens da rodovia Cachoeiro Safra. Mas, não se engane, mesmo com todas as dificuldades, ele é um homem com muita alegria e vontade de viver. Na juventude, o senhor foi muito namorador, senhor Edmundo? Não, nunca gostei de... Namorei e casei. Ela foi a primeira namorada? Foi não, foi a primeira, foi não. Tive umas 10. Ele já fez muita coisa na vida, mas aos 50 anos, notou uma certa dificuldade para enxergar. E foi aí que descobriu o glaucoma. E eu peguei no hotel, começava a sair para vender um picolé, uma coisa, e comecei a não ver o dinheiro. O professor, o dinheiro miudinho, não via mais aquelas moedas. E por aí lá foi. Aí o senhor procurou um médico? Pico, eu fui um médico, mas fez o álcool. Fez o álcool, não valeu nada. Não valeu nada. Depois foi outra vez e disse que a filha tinha perdido a visão. A sua vez a perdeu. Durante nossa conversa, ele se orgulha de ser exemplo para algumas pessoas no passado. Teve uns meninos que andou comigo, que eu andava aí, eu vendia picolé, às vezes ia fazendo esteira assim. Eu tenho um que está lá em Vitória, hoje ele é dono de farmácia, ele me agradece. É, senhor, ele me deu o meu nome, é Edmundo, ele me traz o seu reino. É, senhor Romano, eu agradeço ao senhor. Se não fosse o senhor, hoje eu não era o que eu sou. Hora de colher mais tabua. Ele fez questão de fazer tudo sozinho. Nossa equipe acompanhou para ver como ele consegue fazer esse trabalho sem enxergar praticamente nada. Já na saída, ele encontra seu primeiro obstáculo. Depois de começar a caminhar, ele segue direto. Quantas vezes por semana ou por mês o senhor vem aqui dentro do tabuá? Quando eu venho aqui, duas vezes. Duas vezes? Duas, três vezes? Até 11 horas. Vem de manhã às vezes, eu fico até 11 horas daqui, depois eu já saio, já fico lá fora. E o senhor faz esse percurso sozinho? Em Deus. Sozinho? Só, em Deus. A visão faz muita falta para o senhor? Bastante, bastante. Faz falta muita, não é pouca não. Para sinalizar o caminho de ida e volta, ele pendurou sacolas plásticas. Ele caminha até a margem do brejo e já pega um fecho de tabuá cortada do dia anterior. Rapidamente, ele amarra e apronta o material para ser levado. Aí que o povo diz, não tem cobra, não tem cobra, não tem. Graças a Deus não vejo cobra, não vejo marimbono. Um vem aqui, aí vem uma cobrona, ela não vejo nada, ela corre, eu não vejo nada. Nosso bate-papo com o senhor Edmundo durou um bom tempo e serviu para mostrar à nossa equipe que o melhor remédio para se vencer uma batalha é mesmo a fé, a força e a vontade de viver. Não tenho tristeza, graças a Deus. A minha cara é feia assim, porque é feia mesmo. Mas eu não tenho tristeza não. Eu não tenho tristeza. Vou para a igreja, eu canto lá, pode não ter nada, com medo dentro de casa, eu canto, eu louvo, eu faço mesmo errado, mas eu estou alegre. Que coisa bacana, né? Seu Edmundo, lá de Cachoeiro Tapemirim, na estrada de Cachoeiro para Safra, né? Coisa bacana, né? É uma lição de vida para todos nós. E ele canta também, canta. Vamos botar um trechinho da música que o seu Edmundo gosta de cantar? Põe aí na tela do Alô Comunidade, bota o seu Edmundo para cantar. Nada nos separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Muito vou me alegrar Por esse caminho eu a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Bacana demais Agora tem um trecho que ele falou aí No encerramento da entrevista com o Samuel de Fraga Que é uma lição de vida para todos nós, sabe? As palavras dele saem do coração E o que ele fala é muito importante Põe na tela do Alô Comunidade Eu não tenho tristeza, graças a Deus A minha cara é feia assim, porque é feia mesmo Mas eu não tenho tristeza não Eu não tenho tristeza Vou para a igreja, eu canto lá Pode não ter nada para comer dentro de casa Eu canto, eu louvo Assim mesmo, errado Mas eu estou alegre Não, 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 não Seu Edmundo, sua cara não é feia não Sua cara é bonita Homem muito especial Que passou uma mensagem bonita do coração Para todos nós, viu seu Edmundo? Beijo no seu coração Volto já já com você Alô Comunidade Alô Comunidade Olha, eu estou aí recebendo uma porção de recados do nosso programa aqui, tá? Alô Comunidade Fabinho da Peixaria de Anchieta Anchieta Está ligado no nosso programa Um abraço para você, viu Fabinho? Tem mais aqui Alô Comunidade Receba o nosso abraço, Getúlio Biratã Ex-turminha do Chocolate Grande ouvinte do Clube da Vovó Esse aqui está lembrando Do período que nós apresentamos o programa Há muitos anos atrás Na Rádio Cultura em Linhares Ser teu neto é muito bom, vovó Estava presente na Praça 22 de Agosto Na festa das crianças do seu retorno Flávio Messias Soares Um abraço para você, viu Flávio Messias Soares Que coisa bacana, né? Tanto tempo aí que a gente recorda com uma saudade imensa Foi um trabalho bonito feito lá na Rádio Cultura de Linhares Tínhamos o quadro da vovó A Turminha do Chocolate Recordação Ó, a Larissa está recebendo um recadinho também Tá aqui ó Getúlio Biratã Meu sonho é conhecer a Larissa que você tanto fala Deve ser uma mulher muito bonita Deve ser uma mulher muito gostosa Opa! E olha, a Larissa está desfilando lá em cima, viu? Ela veio muito embrecada, né Luiz? Põe a música para a Larissa desfilar aí Olha a Larissa Ó A gente está vendo a Larissa ali, ó Hoje ela veio com aquele cabelão Não é mega ré, não É cabelo natural O vestido dela está curto demais Está bom para você ir para a praia Olha o salto alto Este é o desfile da Larissa Aqui do Alô Comunidade Alô Comunidade Você quer conhecer ela? Logo, logo nós gostamos da cara dela aqui no programa Vou trazê-la aqui, ó Para fazer um desfile para todo mundo Que vê o Alô Comunidade Ela vai dançar No dia do aniversário ela vai dançar no aniversário dela Aqui, né? Ei, Larissa Esse é o desfile da... Bota a música Ela está gostando Bota a Larissa para a desfile da É muita bobageada, né Getúlio? Olha, gente Eu quero mandar um abraço Uma pessoa muito especial Mais um amigo do nosso programa É o seu Edgar da Globo 63 anos Que ligou para o nosso programa Doando mais uma cadeira de rodas Vão bater palmas Mais uma cadeira de rodas Que chega para o nosso programa Já são duas Hoje foram duas É essa do... O seu Edgar São duas Não, a Priscila Serqueira foi buscar hoje Lá na casa do seu Edgar, né? É isso? E amanhã vamos buscar outra As duas? Meu Deus do céu Aí o beijo é dobrado Vão tascar beijo Vão tascar beijo Põe a Priscila Serqueira Neste momento de solidariedade Quando ela foi buscar a cadeirinha de rodas Mais uma para o nosso programa Para ser doada Põe na tela Então, Getúlio Nós estamos exatamente aqui no bairro Itacoari Em Cariacica Dando sequência àquele projeto do Alô Comunidade De uma rede solidária E a gente vai chegar aqui A casa de uma pessoa Muito solidária também O seu Edgar Ele se sentiu tocado, Getúlio Porque ele assistiu o nosso programa E assistiu e resolveu ajudar também Quem está precisando com uma cadeira de rodas Não é, seu Edgar? Isso Quer dizer então que você quis ajudar? É, realmente, né? Cadeira aí, muito tempo parada, né? Então, alguém precisa, né? Tem necessidade dessa cadeira Então, nós resolvemos fazer a doação Que a gente precisa Justamente O seu Edgar, então, só estava assistindo Alô Comunidade E viu e percebeu que podia ajudar Sim Na mesma hora, anotei o telefone, né? E entrei em contato com a emissora E logo depois Me retornaram, né? A ligação Informando que viria Buscar a cadeira Me ajuda aqui, seu Edgar Vamos pegar a cadeira? Olha Ela está funcionando Perfeita Em bom estado de conservação O senhor sempre cuidou bem Da cadeira, né? Sim, com certeza, né? Todo cuidado é bom, né? Está funcionando direitinho Está funcionando direitinho Então O senhor fica feliz Em saber que essa cadeira Vai ajudar alguém? Ah, sim Com certeza Nossa Quantos estão precisando aí, né? De uma cadeira E não tem como, né? É Tê-la, né? Agora Ô Getúlio Tem um negócio curioso Nessa cadeira Que o senhor Edgar começou a falar E não terminou Essa cadeira, na verdade Já ajudou outra pessoa Já foi doada por outra pessoa, né? Com certeza Ela foi doada por uma senhora, né? E essa senhora Veio a falecer Então a cadeira ficou aí Esperando agora Para outro Outro dono, né? Quer dizer então, Getúlio Que ela já ajudou alguém E vai ajudar outra pessoa Que o Alô Comunidade Também vai levar essa cadeira Para o projeto Tampinha Solidária Que tem lá Uma lista de gente Que precisa E o senhor fica satisfeito Com isso, né? Claro Com certeza Muito satisfeito Não é difícil ajudar também, né? Ah, sim É o papel da gente, né? Ajudar o próximo, né? Então, senhor Edgar Muito obrigado Pela ajuda do senhor Então, Getúlio Eu falo aqui do bairro Itacoari Em Cariacica Direto para o Alô Comunidade Com as imagens do Ricardo Eu não tenho palavras, viu, senhor Edgar? Mas não tenho mesmo Não tenho Essa cadeira foi buscada A Priscila foi buscar hoje Amanhã vai buscar outra Na casa do senhor Edgar também Projeto Tampinha Solidária Lá daquela guerreira Também de Vila Velha Que precisava de 16 cadeiras de rodas Agora está precisando de 12 Já conquistamos 4 aqui no programa E vamos mostrar aqui no programa Todas as pessoas que serão beneficiadas Vamos levar É gente que não tem condições De comprar a cadeirinha de rodas Senhor Edgar, ó Beijo no seu coração, tá? Amanhã vamos buscar outra cadeirinha aí, tá? Muito obrigado Que Deus lhe abençoe E todas essas pessoas Que estão envolvidas Com a vontade de querer ajudar o próximo Eu mando um abraço aqui Pro seu Manuel Narciso de Vila Betânia Em Viana Que quer Olha aí Que quer doar uma cadeira de rodas Pra gente Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Alô comunidade Aí você me mata no coração, senhor Meu Deus do céu Agora me pegar de surpresa Seu Narciso Seu Manuel Narciso Da Vila Betânia Lá em Viana Tá doando uma cadeira de rodas Pro nosso programa Olha gente Se Deus quiser Nós vamos ajudar Nós vamos ajudar muita gente Muita gente Que não tem infelizmente condições de andar Pra conquistar sua cadeirinha de rodas E nem de comprar É o povo ajudando o povo Através do Alô comunidade Agora Vamos a informação Também com a Priscila Sobre As armas que foram destruídas hoje Foram milhares Aqui no Plasma Tá matéria Uma quantidade de arma Põe A matéria completa pra gente Larissa Revólveres Pistolas Espingardas Armas caseiras E até Submetralhadora 4.700 armas Foram destruídas Hoje no pátio Do 38º Batalhão de Infantaria Do Exército Em Vila Velha A maior parte das armas Faz parte de inquéritos Arquivados Referentes A apreensões Feitas no Espírito Santo Outra parte Foi recolhida Na campanha do desarmamento Conseguimos implementar Um modelo de gestão Na segurança pública Nós já estamos No sexto ano Consecutivo Com redução de homicídios Nós somos um dos poucos Estados do país A gente faz essa comparação Porque é exatamente Um período em que começou A redução das mortes No estado A redução dos homicídios Que apontam resultados De redução da criminalidade Violenta Apesar de todas as dificuldades Dificuldades que o cidadão Enfrenta no dia a dia Mas a verdade É que a gente está Conseguindo reduzir as mortes Temos mais armas Ainda para destruir Isso é uma amostra Das 4.700 armas Tem parte dela aqui E também a amostra Do trabalho que as polícias fazem Aproveitamos esse evento Para chamar a atenção Da sociedade Para mostrar o trabalho Que está sendo feito O resultado das abordagens Das polícias Para que a sociedade Tenha ideia Do que está sendo feito De 2010 para cá Mais de 22 mil armas Foram apreendidas As armas Que chegam no batalhão São inutilizadas Elas irão direto Serão escoltadas Para um alto forno Para serem derretidas E virarem aço Nós temos Um ciclo de Completando a apreensão E agora a destruição É importante que essas armas Agora saiam de circulação E deixem de Grande parte delas De estarem sendo utilizadas Para o crime Essas armas aqui Que estão sendo destruídas Hoje Fazem parte de operações Realizadas pelas polícias Civil Militar E também A polícia federal Em todo o Espírito Santo E de janeiro Até agora Já foram quase 7.900 armas Destruídas Eu falo aqui Do pátio do 38º Batalhão de Infantaria Em Vila Velha Priscila Serqueira Com as imagens do Ricardinho Para o Alô Comunidade Valeu Priscila Serqueira Repórter do Povão Olha WhatsApp aqui Estamos todos ligados Aqui em São Simão Cachoeiro de Tapemirim Manda um alô Para nós Sofia Deupupo Rapidinho A Sofia Deupupo Diz que é um programa Que fala a verdade Com transparência Quem mais Mandou aqui Olá Getúlio Sou Marcos Santos Do bairro Cidade Continental Na Serra Todos os dias Fico ligado No Alô Comunidade Aquele abraço Para você Alô Comunidade Mais um Mais um aqui Meu amigo Getúlio Estamos ligados Aqui em Santa Cruz Quem faz o bem É dádiva E quem faz o mal É dívida É verdade Tem outro WhatsApp Oi Getúlio Estou assistindo O seu programa E gosto muito É o final 9981 Né Olha eu quero agradecer Muito obrigado Viu Hoje foi a estreia Do WhatsApp Exclusivo Do Alô Comunidade Bombando 9904 9952 Um abraço Apertado Para todos vocês Na medida do possível Após o programa E no decorrer Do dia Da noite Eu vou fazer questão Até de atender você Acompanhar as suas Reivindicações Porque esse programa Eu trato com muito carinho Tá bom meu povo Olha muito obrigado Pela audiência Importantíssima De todos vocês Eu volto com você Já já Na sequência Do Alô Comunidade Alô Comunidade Alô Comunidade Estou de volta Com meu povo querido Atenção WhatsApp Exclusivo Do Alô Comunidade Aquele WhatsApp De ontem Não existe mais Viu O novo WhatsApp Do Alô Comunidade É só Pro Alô Comunidade 24 horas no ar Dia e noite Você pode mandar Sua mensagem Pode mandar Sua reivindicação Pode mandar Vídeo Pode se tornar Repórter Do nosso programa Mandando A reportagem Dizendo Olha Getúlio Se flagrou Algum acontecimento Algum problema Na sua rua Você faz a matéria E se torna Repórter Do nosso programa Nós botamos a matéria Aqui no Alô Comunidade Tá certo? Ajude As notícias As informações Acontecerem aqui No Alô Comunidade Solidariedade Getúlio Biratã Uma família Que está em desespero Tá precisando de alguma coisa Mantenha contato Com o nosso programa Também Localizando Pessoa desaparecida Também Atenção Grave bem O nosso novo WhatsApp 9 9904 9952 Vou repetir pra você 9 9904 9952 E aliás Nós estamos Continuamos precisando De cadeira de rodas Se acompanhar a matéria Hoje Solidariedade O programa que gosta É ajudar as pessoas O projeto Tampinha Solidária Precisando De mais cadeiras E rodas Se tiver Você mantém contato Com o nosso programa Mantém contato Pelo WhatsApp 9 9904 9952 Dizendo Eu tenho a cadeira De rodas Pra oferecer Pra quem não tem Condições de comprar E nós vamos buscar Na sua residência No seu bairro Tá bom amigo? Tá bom amiga? Atenção Todo Espírito Santo Pode participar Do WhatsApp Do nosso programa Pode mandar mensagem Eu respondo também Pra você Tá? Tá gostando do programa? Tem sugestão Para o nosso programa? Fique à vontade Use o nosso WhatsApp 24 horas no ar Pede socorro Através do WhatsApp Do Alô Comunidade Atenção Agora sim Vamos a matéria Do Oseias Na íntegra Os problemas lá No bairro Interlagos Na tela do Alô Comunidade Getúlio é resultado Já do nosso programa O Alô Comunidade Veio ao bairro Interlagos O maior aqui da região Para mostrar vazamento De esgoto Eu estou na Quintino Bocaiuva Uma rua muito conhecida Aqui do bairro E os moradores Mantiveram contato conosco Para abordar este assunto Mal cheiro insuportável E nós mantivemos contato Com as partes Tanto moradores Como o Sahaí Que é responsável Por manter a ordem Do esgoto Aqui da região Confira O esgoto vazou E a rua Quintino Bocaiuva No Interlagos Logo no cruzamento Com a princesa Isabel Foi tomada De muito mau cheiro De acordo com moradores Da região O esgoto ficou assim Por cerca de 10 dias De acordo com os moradores O esgoto ficou assim Por cerca de 10 dias Sem suportar a situação O inspetor penitenciário Jairo Alombo da Silva Resolveu acionar a imprensa Liga, eles vêm aí Dá uma olhada Fala que vai mandar o caminhão O caminhão vem aí Continua a mesma coisa A reclamação de Jairo Deu o resultado Nossa reportagem Voltou ao mesmo local Hoje de manhã E a situação Já era outra Um problema Que está resolvido Depois de muitas reclamações Já dá para perceber Que a vazão Já baixou E o mau cheiro Que estava insuportável Ontem Hoje Já não está mais Mas os moradores dizem Que trata-se de um problema Que tem se repetido E prometem ficar atentos O SAAI Serviço Autônomo De Água e Esgoto Admitiu o problema E já divulgou a solução Para resolvê-lo Houve um entopimento Na rede Nós enviamos Nossa unidade De saneamento Eles mangueiraram Foi feito O serviço Estamos dando Uma manutenção Na elevatória Estamos para garantir Que não vai vazar Mais esgoto Estamos substituindo A bomba Com uma potência maior Foram retirados Diversos resíduos De dentro Da tubulação Que não suportou O volume de esgoto Lançado Naquela região O diretor do SAAI Disse que por causa disso O problema Pode voltar a acontecer Tanto no Interlagos Como em qualquer outra Parte da cidade De Linhares Como eu já disse Esgoto ele vaza Como o água Vaza Esgoto é água Não tem para onde ir Ele tem que vazar Mas sempre que isso acontecer Nossa equipe está prontamente Para poder atender Os serviços Que for necessário Os moradores Tem papel fundamental Para resolver Esse problema Se constatar O vazamento A recomendação é Acionar o serviço De desentupimento Do SAAI Do município Olha eu estou de volta Aqui com a sequência Do Alô Comunidade Estou recebendo aqui O WhatsApp Eu recebo na hora E já mando o recado Para o meu povo Estou aqui no 9904-9952 Está aqui Iracema da cidade De Guarapari Parabéns ao Alô Comunidade Temos sim Que cobrar Justiça Os policiais Envolvidos No problema Da rua Minas Gerais Tem que pagar Pelo que fizeram O nome dos policiais É o Marcos É o Marcos Augusto Santos Pereira Adilson Peter Veloso Bruno Andrade Pereira Rômulo Palmeira Vasconcelos Oliveira Tiago Luiz Vieira Reis Getúlio Miratão Você não tem receio De ficar Ficar apresentando os nomes Desses policiais Envolvidos Na desastrosa operação Da rua Minas Gerais Em Guarapari Não tem Não tem Eu não estou falando Nada de errado aqui A população Lá da rua Minas Gerais Não está falando Nada de errado A velhinha Pobre velhinha De 90 anos de idade Seu policia No momento Em que vocês abordaram Era preciso Era necessário Por causa De uma abordagem Infeliz Que vocês fizeram Invadiu uma residência Com armas Pesadas Cacetete Que polícia Preparada é essa Eu pergunto Pro comando geral Ali de Guarapari Que polícia Preparada é essa Que por causa De uma desastrosa Abordagem Infeliz Foi preciso Necessário Pedir reforço De quase 15 policiais Militares Dois policiais Apenas Não deram conta Com tantos problemas Com tantos crimes Que acontecem Em Guarapari É um absurdo isso É um absurdo isso E eu continuo cobrando Ai eu sou grudento Eu sou chiclete Eu sou grudento Eu não desgrudo do caso Até que a corrigidoria E a secretária de segurança pública Chame Chame Estes policiais Para serem Rigorosamente Punidos Punidos Ou você acha Que esses gritos Que essa situação Que essa menina De 19 anos de idade Sendo colocada No furgão No cofre Da polícia militar Na base Do spray Do spray De pimenta No rosto Por que Porque é pobre Porque é gente Do povo E tem que se tratar Dessa maneira Não é por ai Que a banda toca Não Veja novamente As imagens Do absurdo deles Põe ai Larissa Põe na tela Tá aqui ó Põe na tela Olha ai Olha ai Olha ai Veja a senhora Tá aí ó Repara bem Como o rapaz É esse policial De óculos Veja bem A imagem dele Colocando Spray de pimenta No olho Da coitada Agora Governador do estado Do espírito santo Com todo o respeito Que nós temos Por vossa excelência Secretário de segurança Também Se fosse com a sua filha Hein secretário Hein governador Se fosse com a sua filha Corregidor da polícia militar Se fosse com a sua filha Coronel Da polícia militar Do batalhão Da polícia militar Aí De Guarapari Eu tenho o nome dele aqui Eu tenho o nome dele aqui É o coronel Rogério Tentei em contato Com o senhor hoje Viu coronel Eu tentei por diversas vezes Ligar pra falar Que o senhor não conseguiu Viu coronel Tentei ligar pro 3161-76-50 Também não consegui Coronel Ninguém quis falar Ninguém quis falar Mas nós vamos continuar insistindo Então coronel Rogério Eu acho que é Importante Que o comando geral Do batalhão da polícia militar De Guarapari De Guarapari Se posicione Porque nós vamos Enfatizar Essa cobrança Eu estou até Com problema Com problema na minha goela De tanto me esguelar Por causa dessa sacanagem Que esses infeliz Não existem pessoas que merecem isso Não existem pessoas que merecem isso de verdade Porque não estavam lidando com pessoas de alta periculosidade No caso E assim A rua ficou cheia De carro de polícia Quer dizer Eles deveriam estar fazendo Outro tipo de trabalho Na verdade Porque eles são pagos pra isso Então assim É lamentável A forma que eles agem Do jeito assim Que Com a população É lamentável Sinceramente A gente não A gente esperava outra coisa Da polícia Mas infelizmente Mas eu te prometo o seguinte Nós prometemos isso pra você Que o nosso programa A Record News O programa Alô Comunidade Getúlio Beratão O Paulo César Que está aqui comigo Nós vamos deixar baixo isso aí Nós vamos comprar a briga por vocês Porque Esses moradores aqui Atenção policiais Do bem Esses moradores Não são contra a polícia não Eles querem ter a admiração da polícia Porque sabem que precisa A segurança da casa Eles precisam ter a presença De uma polícia eficaz Bacana Mas não Preparada Principalmente Preparada Mas não dessa forma Que invade as casas das pessoas Que trata como se fossem Grandes marginais Quando não são Quando não são Não há necessidade De jogar um spray de pimenta Contra a menina De apenas 19 anos Como é que é? De um 19 e um metro e meio É uma barbaridade Que às vezes a polícia Não está preparada Para fazer isso aí Então A corredoria Tem que tomar conhecimento E outra coisa Ele é uma trabalhadora A empresa da qual ela trabalha Está sujeita Até não Continuar com ela No emprego Pela repercussão Que gerou esse caso Então um trabalhador Perdendo o emprego Por causa de uma ação Irresponsável Dos policiais Do município de Guarapari Marcos Soldado Adilson Soldado Bruno Soldado Rômulo Soldado Thiago Esses que estão No boletim de ocorrência Os outros foram chamados Foram aproximadamente 15 policiais Aí vou falar uma coisa Para vocês Pisaram na bola feio E nós vamos continuar cobrando Mas isso também não quer dizer Que a polícia De todo ruim Não Eu sempre digo Aqui no programa Que eu tenho o maior respeito Pela briosa Polícia militar Do estado Do Espírito Santo Eu tenho o respeito Por exemplo Por um soldado De nome Abelardo Que há cerca de 22 dias atrás No município aqui Do estado Do Espírito Santo Ele conduziu uma senhora Grávida Pedindo socorro Para ter um neném No hospital Não conseguiu Chegar a tempo E dentro da viatura Ele auxiliou A fazer o parto A nenenzinha Se chama Bianca Sabe Pequena bebê Então para esse policial A gente bate palmas Sabe Para tantos outros policiais Que deram a vida Sabe Pelo próximo Policiais que enfrentam Bandidos Que botam a cara Na frente dos bandidos Que botam o peito Para levar tiro Para defender o povo Não policial Que pega spray Na covardia Para jogar Nos olhos De uma mulher De uma menina De 19 anos de idade Isso para mim Não é policial Policial para mim São estes que sobem morro Com armas em punho Sim Para combater Bandido Não é policial Que invade Residência Como invadiu Essa casa Na rua Minas Gerais E encontrar Uma velhinha De 90 anos de idade Que a coitada Poderia sofrer um infarto E perder a vida Isso para mim Não é policial Policial para mim É aquele policial Que deixa a família Em casa Muitas vezes Passando fome Porque o salário De polícia É miserável Policial para mim É aquele Que chega ao ponto Atenção governador Atenção secretário de segurança Chega ao ponto De comprar Munição Munição Para botar no revólver Da corporação Para combater bandido Estes sim São policiais Estes sim São policiais Verdadeiros Porque estes aqui Estes aqui Definitivamente Para mim não são O Marcos O Adilson O Bruno O Rômulo O Tiago Estes não Estes não são Eu volto com você já já Alô comunidade Alô comunidade Obrigado mesmo pela audiência Importantíssima Estamos aí junto com o meu povo Querido na noite desta quarta-feira Como é importante saber Que todo o Espírito Santo Está na sintonia Do programa do povo Olha nós estamos recebendo Aqui no nosso programa O doutor André Pimentel Filho Procurador da república Prazer imenso em recebê-lo aqui Prazer é todo meu Principalmente porque hoje O Brasil inteiro Está com orgulho Dos jovens procuradores Do nosso país A história do doutor André Com 36 anos de vida Até setembro ele estava Como procurador Da república Procurador Chefe né Isso Do Ministério Público Federal Federal Aqui no estado do Espírito Santo E com 23 anos Você já assumiu uma procuradoria Ainda quando estudante doutor Isso Eu comecei a estudar Pro concurso No último ano De faculdade E de certa forma Até inesperadamente Consegui passar No concurso da AGU No final da faculdade E assumi Uns seis meses depois Esse país está muito carente De personalidades De pessoas De lisura Sabe o doutor André E na sua profissão Melhor do que ninguém Sou para ter ciência disso Claro E principalmente Num país em que se fala Tanto sobre corrupção Pouco se fala Sobre o estudo Da corrupção Essa foi a razão Para você Lançar O seu livro Justamente No nosso programa O doutor André Pimentel Filho É para lançar Exatamente Esse livro Aqui através do programa Do povo Através da locomunidade Uma teoria da corrupção Corrupção Estado de direito E direitos humanos A ciência dele É estudar Os alertas que se faz Nessa publicação Doutor No livro Eu tento retratar As formas Como a corrupção Ela impacta No estado de direito E nos direitos Das pessoas Nos direitos humanos Então como que A corrupção Ela influencia No direito A educação Das pessoas No direito A saúde Na forma Como as pessoas Votam Enfim Como Esse fenômeno Ele Influencia Negativamente Em nossa sociedade Nas mais diversas áreas Não acontecendo Tão somente Através dos políticos Claro que não E isso É justamente Um dos Um dos pontos Centrais Desse estudo Eu entendo Que a corrupção Ela é A moral Do cidadão comum Que chega ao poder Então Ela reflete A ética Dos políticos Dos agentes públicos Ela reflete A ética De todo mundo Na sociedade Então Você jamais vai ter Uma sociedade Correta Que tudo Que as pessoas Sejam sérias E nessa sociedade Políticos Corruptos E vice-versa Então Uma coisa É reflexo Da outra Os políticos Eles não nascem De ovos Eles não surgem Do nada Então Eles são reflexo Dos valores morais Da sociedade E o que acontece Dentro da própria Casa A história De levar vantagem Em tudo E querer Entrapassear Os outros Para sempre Tirar uma vantagem Em prejuízo De outras pessoas Justamente A gente coloca isso Que a educação Não só a educação Cívica Que eu coloco No livro Mas a educação Para a convivência Pública Enfim Para não se levar Vantagem Para respeitar As leis E as regras Ela começa em casa Então É importante Que isso Fique claro Que as pessoas Saibam Que não adianta Só reclamar Do político Que nada funciona Que só Pensam em roubar E na vida Privada dela Qualquer situação Em que Se tem chance Ela Dê um jeito De burlar A lei De levar vantagem Enfim O nosso procurador Da república Do Espírito Santo Doutor André Pimentel Antes de lançar Essa publicação Participou Teve participação Em outros dois exemplares E vários artigos Também já publicados Isso A gente Sempre abordando O tema Ou temas variados Não É temas Que tem a ver Com direito público Não só Corrupção Mas Improbidade Questão do ativismo Judicial Mas temas Que estão dentro Da categoria ampla Do direito público A gente lamenta A gente fica entristecido Doutor André Pimentel Quando a gente vê Milhares Milhões De brasileiros E brasileiras Padecendo na miséria Não tendo uma moradia decente Não tendo uma saúde Pública Que corresponda A sua expectativa No mínimo Possível Mas vê Políticos Vê Personagens Da corrupção Se dando bem Com bons planos De saúde Com boa situação Financeira Com dinheiro Em vários bancos E até No exterior Qual a expectativa Que o nosso povão Pode ter De que essa situação Que está acontecendo Agora Quando estamos vendo Políticos Pessoas poderosas Sendo encarceradas De que isso de repente Não se dissipe E a gente diga Não Isso foi uma ilusão E acabou Acho que a expectativa Por incrível que pareça Ela é otimista E cuidadosa Por que eu digo isso? Otimista Porque Como você falou As instituições Têm funcionado Agora A população Ela não pode esperar Uma revolução Instantânea Porque como Como eu falei A corrupção Ela tem uma base Dos costumes Da sociedade Enfim Tem um componente cultural Isso não vai mudar Do nada De um dia Para a noite E amanhã A gente vai Amanhecer Um país Uma Suécia Uma Finlândia Uma Noruega Um país que tem Um elevado Índice De manutenção Da integridade Mas a nossa população Pode colaborar Pode contribuir Através da arma poderosa Que é o voto Sem dúvida Através do voto Através da De procurar Os órgãos Responsáveis Pelo combate CGU Ministério Público Enfim A população Ela tem que ficar Vigilante E principalmente Através do voto Começando por não Votar em quem Já foi pego Em algum caso De corrupção Isso já Já é De grande De grande valia Olha Com muita certeza Que o doutor André Pimentel Estará fazendo vários lançamentos Em todo o estado Espírito Santo E nós estaremos Divulgando Logicamente aqui Uma teoria da corrupção É o lançamento Recente Apresentando aqui No nosso programa E a disposição Em todas as livrarias Do estado Doutor André Pimentel Sim, ele está disponível Na internet Hoje Hoje as editoras Principalmente Editoras jurídicas Elas dão preferência A essa venda Na internet Então digitando Teoria da corrupção André Pimentel Filho Qualquer pessoa Consegue Acessar Parece que a primeira edição Já está esgotando Olha que bacana Mas a editora Deve lançar Uma nova edição Teoria da corrupção Doutor André Pimentel Filho Tá certo Na internet Vai ser fácil Para você localizar Doutor André Pimentel Obrigado Foi um prazer Muito grande O Espírito Santo Tem orgulho Em tê-lo como procurador Da república No nosso estado Na sua passagem Recente Chefiando e comandando A procuradoria geral Do nosso estado E personagens Do bem E que combate Principalmente A corrupção São bem vindos Sempre ao nosso povo Foi um prazer Receber o nosso programa Obrigado Tivemos aí a presença Portanto do procurador Da república Doutor André Pimentel Que no nosso programa Lançando seu livro E já estamos No finalzinho Do programa do povo No Alô Comunidade Um grande carinho Para você meu povo querido E fiquem com Deus Porque com Deus É claro eu Getúlio Biratã Eu estou indo embora Tchau Tchau meu povo Tchau 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 Tchau